Olá, eu sou Rose Sampaio, professora de língua portuguesa, também gestora da SCIA, diferente porque aposto em você. E hoje nós vamos dar sequência à aula de coesão e coerência textuais, ainda no aspecto de coesão, apesar de nós termos falado tanto acerca de coerência também. Bom, nós estamos aqui com alguns exercícios e eu acredito que nós já tenhamos feito alguns. Nós fizemos esse aqui, né? E foi gerada uma dúvida bem legal, só vou falar sobre isso aqui, porque a aula de quinta-feira à tarde eu acabei não gravando, porque era muito igual a aula da segunda-feira. Mas ficou a dúvida entre se onde aqui, com qual elemento exatamente ele estaria se relacionando. Se estaria se relacionando com a minha terra natal ou com Verges Mares. E todo mundo falou que se relacionava com Verges Mares. E eu peguei a análise ao pé da letra. Verges Mares, no mar você pode ter uma carnaúba, que é uma planta, onde na copa, ou seja, na fronde, canta uma jandaia. No mar. No mar, não. Então eu peguei no sentido literal desta apresentação. E uma aluna, aí indiquei que não poderia ser a Verges Mares, deveria ser na minha terra natal. E a aluna falou assim, Rose, mas não pode ser numa referência metafórica acerca desses Verges Mares, porque aqui é Iracema, de José de Alencar, eles estão, portanto, em uma floresta. E a visão do alto, que é uma visão muito recorrente no romantismo, a visão do alto verifica aquela copa de árvores como um Verges Mares. Não, aí ele entra no recurso, ela vem no subjetivo. Não, o pior é que tem lógica. Não, aí a gente entra no recurso. Quando você... Quando você... Não, ele nem perguntava com qual elemento está se relacionando. Agora, se vir é algo assim, com uma estrutura fragmentada, porque da forma como está aqui, você tem um mar verde. Às vezes você olha o mar e... Não, vem que não é o mar, não é? É aquela parte da praia. Ah, não, não é essa a identificação. A confusão não é esta. Mas, aqui não é referenciar lugar fixo ou não, porque tanto a terra natal quanto os verdes mares seriam lugar. Então, a confusão, o conflito estava em com qual dos termos essa palavra está se relacionando. E a aluna me convenceu de que, de fato, onde não está se relacionando com a terra natal, está se relacionando com verdes mares, porque verdes mares estão em uma relação metafórica com a floresta. A floresta vista do alto, você encontra uma vastidão. Então, a sensação de ter um mar à sua frente. Por isso que verdes mares... Ok, esse aqui também nós fizemos? Não fizemos a análise? Nós sabíamos a pergunta. Não, mas nós analisamos o texto. Não analisamos, não? Ah, analisamos. É, porque não era para analisar, não era uma pergunta exatamente, não era para fazer essa análise mesmo, um dos elementos que estabelecem coesão textual, assim como este aqui. Que é um texto que a gente vai fazer a leitura do texto, identificando o assunto, o tema, ilustração e tese, se houver. E identificando também os elementos que estabelecem coesão textual aí neste texto. Se você quiser riscar, você pode riscar, viu? Você também, viu, Jasni? Você pode riscar. Como o homem se torna aquilo que ele realmente é? O terceiro ponto da filosofia de vida de Schopenhauer trata desse assunto. O que é essencial no homem? Personalidade. Incluem-se aí força, beleza, temperamento, caráter, moral, inteligência e formação, sem esquecer a saúde. Arriscar a personalidade para conquistar lucro, promoção, erudição, fama e prazeres efêmeros é a maior tolice. Problemas de audição e infarto são hoje em dia quase moda entre os autos executivos das empresas. Eles estão relacionados com o excesso de representação. O olhar alheio, nesse caso, provoca mazelas físicas. A ensinação diante dos outros acaba cunhando a aparência e o instinto. O rosto não se torna nem um pouco bonito quando exibe fisionomias de aprovação para conquistar apoio alheio. Todo puxa-saco é feio, né? Você olha o puxa-saco e você não consegue se agradar com a estética do puxa-saco. Qual é a palavra que mais se repete sem olhar para o texto? O homem, aí você tem termos que estão relacionados a este termo, a esta palavra. Qual é a outra palavra? Em relação ao homem, ele está tratando de quê? Hã? Personalidade Ok, homem e personalidade. E quais são as outras palavras? O olhar, o olhar de quem? Do próprio homem? O olhar alheio, né? E o que mais? Homem, personalidade Aí você tem o olhar alheio Alheio aqui embaixo novamente A ideia de aparência, que é extremamente forte A ideia de ser bonito ou não ser bonito E aí você tem um questionamento O homem pode forjar a sua personalidade com base no olhar alheio Para estabelecer qual é Para satisfazer esse olhar alheio Esse é o grande questionamento do texto E ele sai desse questionamento dizendo que sim ou que não Que o homem pode O homem pode O homem pode forjar a sua personalidade com base no olhar alheio Então se ele está dizendo que provoca mazelas físicas E a pessoa não fica nem um pouco bonita quando exibe isso Ele está dizendo que o homem pode ou não pode? O rosto não se torna nem um pouco bonito Quando exibe fisionomias de aprovação para conquistar apoio alheio Não pode Se não é bonito Se traz mazelas Olha, você tem aí pontos negativos Você não pode dizer que o posicionamento do autor Seja a favor do forjar com base no que o outro quer O falso se torna feio E a personalidade está relacionada justamente a isso Vocês concordam ou discordam do texto? Eu concordo assim, pelo que eu entendi Então quando a gente sai Quando a gente sai da leitura do texto concordando ou discordando do texto É porque o texto é o que? A queimador que você aprovou Diz o que você tem a gente Que é a parte da tese Argumentativo Então, o texto é um texto argumentativo Porque nos apresenta um assunto O texto trata do homem Nos apresenta um tema O texto trata da personalidade humana Até que ponto o homem pode forjar a sua personalidade Com base na aprovação alheia Ok? O posicionamento que é se ele Não, esse é o tema Se ele A tese é que se ele tentar sustentar a sua personalidade De acordo com o olhar alheio Ele vai se tornar algo feio E a ideia Não, aí é o posicionamento Argumento é ilustração Isso que eu paro Quando você É ilustração A argumentação que é a tese O argumento que sustenta a argumentação é a ilustração E aí A tese Não, a tese é sempre parcial Ela sempre apresenta um posicionamento Ele não tem tese Eu não posso em um texto que é expositivo O enunciado da questão ser De acordo com a argumentação apresentada Se no enunciado da questão houver essa referência De acordo com a argumentação apresentada É porque o texto é um texto argumentativo Se for expositivo Ele não vai perguntar sim Se for expositivo Ele vai perguntar De acordo com a exposição apresentada Pode-se inferir que A ideia da inferência O que não está explícito Porque às vezes você apresenta tantas ilustrações A favor ou contra algo Que é impossível a pessoa sair da leitura Sem considerar aquelas referências Ok? Então você pode inferir Se eu escrever um texto Apresentando todos os pontos negativos Para a legalização do aborto no Brasil Significa dizer o que? Que eu sou a favor ou contra a legalização? A favor Mesmo deixando isso implícito Entendeu aqui? O que é argumento aqui? O que é ilustração aqui? Aquilo que não é uma referência do autor São elementos nos quais ele se sustenta Para definir a sua tese E aí ele diz o seguinte Problemas de audição e infarto São hoje quase moda Entre os autos executivos da empresa Então ele cita Ah não, porque eu coloco a interrogação Que o questionamento é O homem pode forjar a sua personalidade Com base no olhar Na aprovação alheia? Interrogação O assunto é o homem Ele está escrevendo sobre o homem Agora o que sobre o homem? Sobre a possibilidade de o homem Forjar a sua personalidade Com base no olhar alheio E qual é a tese? Quando o homem tenta forjar a sua personalidade Com base no olhar alheio Ele fica feio Porque a ideia da personalidade E está relacionada A força, a beleza, o temperamento Caráter moral, inteligência e formação Se você assume um caráter diferenciado Porque quer um prazer efêmero Porque quer conquistar o lucro Repare que ele está aqui nos dando Algumas enumerações Vamos analisar agora A organização dessa estrutura Como o homem se torna aquilo Que ele realmente é? Praticamente isso aqui A tese você imagina o que é isso? A tese você imagina o que é um tema? Tese não, tema Perguntei de novo Porque no fundo todo tema é uma interrogação Todo tema é uma problemática Sobre a qual você vai escrever Entendeu? Aí eu só explicitei Por causa dessas chamadas ali As interrogações Mas toda temática Tanto que na faculdade Quando nós vamos fazer uma monografia O que você tem? No projeto? A problemática A problemática é o tema Porque a partir da problemática Você vai escrever Ou de forma expositiva Cerca daquela problemática Ou de forma expositiva E argumentativa Cerca daquela problemática Poxa, essa parte de português massa Porque nos valida Tantas outras coisas Nos valida como fazer uma monografia Pena que vocês já passaram por esse período Menos Jasmine Mas os outros já passaram pelo período De um TCC Repare-se Aí repare Aqui nesta frase Você tem praticamente O tema apresentado O praticamente Por quê? Porque você tem a palavra homem E se tornar aquilo que realmente é Ser aquilo que realmente é É você desenvolver o quê? Uma Personalidade 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 não é isso? É você saber identificar o que você realmente é Como é que eu vou poder me tornar o que realmente sou? Como é que eu posso forjar a minha personalidade? A minha personalidade pode ser forjada no olhar alheio? Pode? Segundo texto? Sim, segundo texto Deveria estar fundamentada Sob a perspectiva do olhar alheio? De acordo com o texto? Não deveria Mas pode se você tiver Mas, exatamente Esse pode Não é a questão da possibilidade Nesse caso Ele está mais próximo Com o deve Do que com A obrigatoriedade mais explícita Então vou retificar A personalidade Ela deve estar pautada No olhar alheio? Não A personalidade Não pode ser pautada No olhar alheio Para uma aprovação O terceiro ponto Da filosofia de vida De Schopenhauer E aí ele traz para nós Justamente um filósofo Super bem conceituado E não é um filósofo recente Então significa dizer Que a temática Ela é debatida há muito tempo Há pouco tempo? Há muito tempo É uma temática relevante Ou não é relevante? Relevante Aí ele coloca Desse assunto O desse Porque o assunto Ele já foi citado Desse assunto Porque ele está se referindo A como o homem Se torna aquilo Que realmente é Esse assunto Então você tem Não é o mesmo contexto Que a gente tem Como você me falou Na aula passada Como assim? Uma palavra Ah não Porque aqui Não é técnica De interpretação Quando você fala Sobre algo Você está falando Sobre um? Assunto Mas é porque Eu fiquei Chocada Eu me senti Uma palavra Só Não me identifiquei Ah mas aí É para você Identificar Como o corpo Todo texto É estruturado Você precisa Quando você vai escrever Um texto Você precisa saber Qual é o assunto Então eu quero escrever Sobre Dívida Escreva aí Sobre dívida Do jeito que a gente está A gente vai escrever Sobre a nossa Aí você pode Diversificar Dívida do município A dívida do estado A dívida da federação A dívida familiar Então você tem Um assunto Mas você tem Várias temáticas Sobre esse assunto No caso aqui A palavra assunto É para se referir Ao que ele estava apresentando Ele pode Poderia ter colocado Se trata dessa temática Se trata desse ponto Trata dessa vertente Trata dessa análise Qualquer palavra Que estabeleça Um resumo Do que ele apresentou Anteriormente Essa coesão textual É uma coesão Essa aqui É uma coesão Lexical Porque lexical Léxico É a mesma coisa Que vocabulário Então quando eu digo Que é uma coesão Lexical É porque eu estou Pegando uma palavra E fazendo a substituição De outra palavra No caso ele está Pegando uma palavra Para fazer a substituição De uma ideia inteira Ok? O desse É uma coesão Chamada de Referencial Gramatical Referencial Por que que é referencial? Porque Desse Não é um termo Que substitui É Desse É um termo Que se Refere Não é uma substituição É uma Referência Quando você faz referência A um elemento Que já foi citado Você está Apresentando Uma relação Ana Fórica Pode ir O que é essencial No homem? Aí novamente Ele pega A palavra Homem E Olha Estabelece Coesão Por repetição Então aqui É uma coesão Também Lexical Você pode estabelecer Coesão Repetindo Uma palavra A repetição Da palavra Ela só Vai ser Prejudicial No momento Em que você Estiver repetindo Uma palavra Que esteja Fora do tema Porque palavras Que estão Dentro do tema Você não tem Escolha Você precisa Repetir Pode Dar sinônimo Às vezes Não é o suficiente Porque Por exemplo Se eu substituir Homem por Sociedade Não Ser humano Não É essencial Para ser humano Aí você pode Mas tem palavras Que não permitem A substituição Fome Por exemplo É Mas isso não impede Entendeu? Isso não impede De você Fazer A repetição Só é extremamente Nociva Em dois momentos Primeiro momento Quando você está Repetindo palavras Que não fazem Parte do tema Isso é super nocivo Segundo momento Quando o ritmo Fica ruim Às vezes A repetição Reforça o ritmo Olha o que aconteceu Aqui Como o homem Se torna aquilo Que ele realmente é O terceiro ponto Da filosofia de vida De Schopenhauer Trata desse assunto O que é essencial No homem Essa repetição Empobreceu Ou fortaleceu Fortaleceu Porque ele está aí Deixando muito claro Que vai tratar A cerca do Homem Então se esta repetição Não validasse Se o ritmo Ficasse enfadonho Cansativo Aí você Deveria Retirar Mas a repetição Às vezes Consolida Bastante O seu posicionamento É o caso É Aí você tem aqui É essencial O que é essencial Como o homem Se torna aquilo Que ele Realmente é Realmente é Não dá uma ideia Do essencial Então aqui Você também tem Uma relação De atração semântica Sendo estabelecida Coerência E coesão textual Personalidade Aí ele responde Porque eu tenho Uma pergunta aqui Cadê? O que é essencial No homem E ele responde Não responde? Personalidade É essencial Ao homem É como se aqui dentro Houvesse a informação Personalidade É essencial Ao homem Porque a gente consegue Perceber Que lá é a pergunta E aqui É a resposta Essa Essa exclamação Aqui também É extremamente importante Porque a exclamação É uma pontuação Que mostra o que Para nós? A exclamação Mostra o que Para nós? Emoção A interrogação A exclamação E as reticências São pontuações Que vão diagnosticar Uma emoção Por isso Que são pontuações Que não são bem vistas Na dissertação argumentativa Porque são muito emocionais Aí a gente precisa evitar Na dissertação argumentativa A estrutura Dentre outras coisas Aí Não Você pelo amor de Deus Enterra isso Dentre outras coisas Significa dizer Que você não tem Nada para falar Mas sabe que existem Outras coisas Para falar Mas não tem Aí você coloca Dentre outras coisas Mesma coisa Acontece Com o etc Aí é marginalizado também Essa exclamação No caso Ela está mostrando Para nós Um posicionamento Do autor O quanto ele está Realçando A ideia Da Personalidade É a personalidade Que realmente É essencial O homem Porque é a personalidade Que mostra O que o homem Realmente É Inclui-se aí Eu posso dizer Que esse aí É um Deítico Sim Inclui-se nessa situação É Não Espera aí Você Você disse Para mim Deítico Não é situação E eu respondi É Mas é diferente De você perguntar Deítico É sinônimo De situação Para você entender Um termo Deítico É necessário Que você esteja Na situação Vendo Ok Então Quando eu digo Pegue A escova Que está Aí Para você saber Onde está a escova Você precisa Ver A escova A posição Da escova Então Deítico É uma referência De posição Ou de tamanho Se você estiver Conversando com alguém Por telefone A pessoa está Você vai encontrar Alguém Em prado forte E aí A pessoa Quer que você Leve algo Leve a escova A pessoa vai dizer Pegue a escova Que está Aí O aí Você vai Perceber o que? Que é um local Perto É o local Onde você Está Você só vai Entender Por qual da situação Se por um acaso A pessoa liga E diz Ó Acorda então Criatura E diz Pega a escova Que está lá Alô Oi Como é que vai? Ó Tô ligando pra você Pelo seguinte Pega a escova Que está lá Eu vou perguntar O que pra essa pessoa? Lá Onde Meu filho? Porque eu não tenho Como adivinhar Só Quando você Necessita Saber A Visualização Ou do Local Ou do Tamanho Ó Corte Deste Tamanho Corte a fita Deste Tamanho Se você não Visualizar Como Se você não Visualizar Qual é o tamanho Da fita A pessoa vai Saber cortar? Não Vai poder cortar Desse tamanho Vai poder cortar Desse tamanho Então imagina A ligação Não é? Acho que a questão Da ligação Fica interessante Você diz Ó Corte o tecido Que está aí Deste tamanho Tá? Aí a pessoa Esquece de perguntar Quantos centímetros? Ou quantos metros? Aí Deste tamanho Também é dêntico Porque deste tamanho Ela tem que mostrar o que pra você? O tamanho Então tudo que Ela não falou Você vai cortar? Não Você vai fazer o que? Perguntar pra ela Que tamanho? Então todas as vezes Que vocês necessitarem Da situação Ou para identificar O local Ou para identificar O espaço O tamanho Significa dizer Que naquela frase Existe algum uso Dêntico Rose, isso cai na prova? Cai FGV Pergunta direto A relação Catafórica Anafórica E dêntica Direto Para você entender o aí Você precisa da situação Ou do texto? Preciso do texto Do texto Então se você precisar do texto Não é dêntico O aí Está se relacionando Na Personalidade Então o aí É um uso Anafórico Inclui-se aí o que? Força Beleza Temperamento Caráter Moral Inteligência E Formação Vocês já repararam Que tem pessoas Sem esquecer A saúde Vocês já repararam Que algumas pessoas Esteticamente Elas não são bonitas Mas elas ficam lindas Elas ficam lindas Às vezes Porque elas são Muito inteligentes Elas são lindas Porque elas têm Um aspecto Extremamente saudável Descansado Tem uma pesquisa Que eu vi há pouco tempo Circulando no Face Sobre a questão Da beleza Ninguém com cara De cansado É bonito Por mais bonita Que a pessoa seja Então com Aí falava Na matéria Também tratava Sobre postura Que quando sua mãe dizia Em direita postura Minha filha Ela não estava equivocada Porque pessoas Que tem uma postura Mais esguia Elas Se apresentam Mais Bonitas Por que? Mais bonitas Mais elegantes Mas por que isso? Porque dá um diagnóstico Mais efetivo Acerca da Personalidade Então a ideia De personalidade Ela está Adicionando Essas referências Todas E aí você tem Caráter imoral Pode ser também Mera Apagou Não, apaguei de propósito Para despoluir Diga Pode ser também Mera Intenção De satisfação Ao olhar Além A postura Ah sim Mas você consegue Perceber Quando uma pessoa Está tentando Agradar o outro Quem não sabe Paquerar Faz isso Quem não sabe Paquerar Fica todo duro Um cara Que não sabe Eu chamo De homem Asa Homem Asa Você já viram Homem Asa Tem homem Que anda Anda assim Homem Asa Está quase voando Não 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 Homem Asa Normalmente dirige o carro assim Meio tostinho Para poder olhar para o retrovisor Reparem É incrível Toda vez que eu vejo Homem Asa Digo assim Ali Homem Asa Não fica bonito Toda vez que você vê o Homem Asa Por mais que ele seja comprometido Você diz Está na bagaceira Está no mercado Está rodando Mas não fica bonito Não fica bonito E está com a postura Por que? Porque você está Com aquela apresentação Muito mais por causa do olhar Alheio Do que para forjar a sua Personalidade Esse texto é muito bacana Ele é todo amarradinho E filosoficamente Ele é um texto bonito De se ler O pior é que eu não estou nem analisando A subjetividade Eu estou analisando Referências concretas Agora o tom filosófico é legal Porque não O tom filosófico Pela lição de vida Porque realmente A gente sai do texto Concordando ou discordando Isso aqui? E concordando plenamente Porque ele te leva a Identificar filosoficamente Não O pior é que nós somos também assim Às vezes nós fazemos Para termos a aprovação Do olhar alheio Já está mais ou menos a isso Já é condicionada Porque ele coloca É para o outro É para as outras Para as outras Aí repare só Arriscar Arriscar Quando ele coloca a palavra Arriscar Ele gera em nós Uma sensação agradável Ou desagradável 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 Arriscar A personalidade É arriscar Uma sensação Desagradável E séria É como se você fosse perder Algo extremamente Precioso Então ele está Indicando Que a personalidade É algo muito Precioso Precioso Tanto que é O que realmente nós somos É a nossa Essência Então a gente não pode Arriscar Não vale a pena Arriscar a personalidade Para conquistar Lucro Lucro é uma coisa boa Mas vale a pena Arriscar a personalidade Não Vale a pena Comprometer O seu caráter E a sua moral Não Moral é mutante Vocês sabem Muda Ao longo da história O que era bom O que era ruim Foi Alterando Tá Mas o caráter É a ética Então você tem aqui A referência Ética E a Moral Nós não podemos Comprometer Essa personalidade Para conquistar Lucro Para conquistar Uma Promoção Para conquistar Erudição Para conquistar Fama Fora desse contexto Essas coisas seriam Boas ou ruins Fora desse contexto Essas coisas seriam Ótimas Só que ele pega Coisas que Fora desse contexto Elas são ótimas E colocam A frente Da personalidade Que é algo Muito mais importante Do que tudo isso Então acaba Não valendo a pena Você acaba Portanto Se questionando Aí vem o tom Filosófico do texto Porque você coloca Na balança E diz assim Ó personalidade Ela pesa mais Do que essas coisinhas Aqui Prazeres Efêmeros De coesão Essas palavras Aqui Elas estão Relacionadas A ideia A ideia do Risco Então essas palavras A gente sabe Que essas palavras Têm um tom negativo Porque Elas estão relacionadas Ao risco Do outro lado Nós temos A personalidade Que gera Em nós Portanto Uma ideia positiva Como assim Quando uma pessoa É erudita É porque Ela Fala sobre Muitas coisas E fala de uma Forma muito clara Então quando Se você Compromete A sua Personalidade Para ser Erudito Isso é Diferente Da ideia Da inteligência O erudito Ele é Inteligente Mas da forma Como ele está Colocando aqui O erudito É bom Ou é ruim Tem gente Erudição Erudição É quando você Sabe Muito Sobre Várias coisas E sabe Apresentar No sentido De ser culto É Agora Aqui Aqui Essa ideia De ser culto Pode Por exemplo Ferir o outro Tem gente Que quer ser Quer se mostrar Erudito Apenas Para Subjugar Um outro E tem gente Chata Que faz isso Mesmo Já viram Pessoas Que querem O tempo inteiro Mostrar Que sabe Mais do que Todo mundo Não Marque Você Marque Todo mundo É a pessoa Sabe Mais do que Todo mundo Você vai dizer Um aí Tudo dele é melhor Então você tem Aí Um tipo De erudição Voltando A questão Bíblica É Porque Ele mostra A diferença Qual É Uma vez Eu era É E ninguém É tão bom E nem tão ruim Eu já falei Para vocês Eu já falei A vocês De um seriado Que eu estou assistindo Chamado É Tem um Seriado Chamado Orange Is Is The Black Não sei como É que se pronuncia Mas é O laranja É o novo Preto É sobre Presidiárias E o seriado Eu acho Muito interessante Porque Ele acaba Mostrando Que ninguém Absolutamente Ninguém É tão bom E ninguém Absolutamente É tão Ruim Tem um guarda Que é apaixonado Por uma Detenta E ele Não percebeu Que estuprou Detenta E ele Diz assim Mas eu disse Que eu te amo Mas você Me estuprou Mas eu não percebi Foi Eu fiz Eu te amo Ela falou assim Mas eu não Ficou claro Isso pra mim não Ficou claro O contrário De que você Me estuprou E ele Realmente gosta Dela Então Pessoas boas Às vezes Fazem coisas Péssimas Por que? Porque ninguém É tão bom Assim como ninguém É tão ruim De perto É isso que acontece Agora você tem Um processo aqui Do risco De arriscar A sua Essência A sua personalidade Em troca de coisas Que são efêmenas São momentâneas A personagem principal Desse seriado Aos 23 anos Se relaciona Com uma outra mulher Que é traficante De heroína Tráfico internacional De heroína E é uma história Baseada em Fatos reais Só inspirada E ela acaba Se envolvendo E faz O tráfico também Menina De classe média Alta Que os pais Acolhem Amam Adoram Não foi só isso Não Porque a gente Começa a perceber Que na verdade Não foi pela outra Que ela fez Ela fez por ela Foi pela satisfação Do prazer Efêmero A questão Do lucro A boa vida Que a outra Dava Facilidade Então ela foi sacrificando Algo Que é extremamente Precioso Então ela tem E eu te direi Quem é Aí você tem Isso aqui É a maior Aí tolice Gera em você Uma sensação Positiva Ou negativa Negativa Combinando Com o que? Com arriscar Se eu pusesse Aqui Isso é a maior Sabedoria O que vocês Iam fazer? Franzir a testa E você Às vezes Coerência Não teria coerência Porque você Não consegue Perceber Com qual termo Esta palavra Está se relacionando Então você Interferiu Na coesão E comprometeu A coerência textual E às vezes Nós fazemos isso Aí o corretor Chega ao final Do seu texto E diz assim Oxe, o que ela quis dizer mesmo? Só que o corretor Não tem tempo De voltar não Ele vai colocar o que? Confuso E você vai perder Pontuação Não somente Por causa da coerência Você vai perder Pontuação Por causa da coerência Da coerência Da coesão Da coerência Da progressão textual Da clareza Do texto Da consistência Você perde Pontuação Em vários Quesitos Porque não conseguiu Estabelecer adequadamente A coerência textual Eu tenho aqui Na sequência Problemas de audição Problemas te geram A sensação Positiva ou negativa? Negativa Então seguindo aqui O risco A personalidade A ideia da tolice Isso aí Quando você compromete A personalidade Isso gera em você o que? Problemas De audição E infartos São questões Mais físicas Não são? São hoje em dia Quase moda Entre os altos Executivos Das Empresas Isso aqui é uma ilustração Não é? Ele ilustra Sim Qualquer audição 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 É Quando você lê isso aqui Você pensa em que? Que problemas de audição Nós pensaríamos em um problema de audição? Eu não Não Mas quando ele afirma isso Você Para e diz Meu Deus Isso aí Gera até Problemas de audição Que eu nunca pensei que geraria É Infarto Tudo bem Infarto Tudo bem Infarto Tudo bem Audição Aí você tem Não Aí é mais físico Aqui ó Essas são questões físicas Porque são as elas Físicas O olhar alheio Nesse caso Que caso? Eles estão relacionados Com excesso de Representação Nesse caso Que é o excesso de Representação A tentativa de forjar A personalidade Por causa do olhar Alheio Aí você pensa Adriana Apesar de ele não ter colocado aqui Por que que gera problemas de audição? Mas você pensa Vai até problemas de audição Ó Que é uma coisa simples Ele sai de algo Que é uma mazela física Mais simples Para algo mais Complexo Aí eu Desde quinta-feira Quando eu analisei esse texto Eu pensei assim Eu não estou escutando Será que eu estou com algum problema Relacionado? Já fiquei assustada É Mas ele está afirmando Você não tem condições de dizer Que no texto Ele não está apresentando Que problemas de audição Também são decorrentes Não 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 porque Olha o que ele diz O olhar alheio Nesse caso Então Esses Esses Problemas aqui São problemas físicos Mesmo Então Reflexos Por exemplo Tem gente que Por causa do emocional Tem problema de pele É Aí repare Pensando no texto O texto Está afirmando o que para nós? Que problemas de audição São também decorrentes Dessa tentativa Desse excesso De representação Para Contemplar o olhar Alheio Então No texto No enunciado Eu preciso partir do princípio Que ele é Coerente Coeso Terê Terê Eu já preciso partir desse princípio Se ele vai Se ele fez uma escolha adequada O texto possivelmente É coeso E coerente Mas Ele pode pegar um texto Que tenha uma falha De coesão textual Ou porque apresenta Alguma ambiguidade Ou alguma incoerência Aí em cima Aí em cima Ele coloca algo E no final do texto Ele afirma outra coisa Ele pode apresentar Ele pode apresentar esse tipo De questionamento Mas sobre isso aí Sobre a questão da audição É uma afirmação Que o texto faz O texto afirma que Problemas de audição São decorrentes também Podem ser também decorrentes Aí você encontra aqui A palavra excesso Que dá uma sensação positiva Ou negativa Negativa Relacionada com problema Relacionada com arriscar Relacionada com tolice Aí você encontra Olha Esse caso Nesse caso No caso Estarem relacionados Com excesso de Representação Provoca mazelas físicas Uma ideia que está relacionada Com problemas de audição E com infarto Aqui eles estão relacionados Eu poderia substituir a palavra eles E colocar Essas doenças estão relacionadas Com excesso de Representação A ensinação Diante dos outros Ensinação Está relacionada com o que? Com Representação Diante dos outros Os outros Estão relacionados com o olhar Alheio Acaba cunhando a aparência E o instinto A aparência e instinto São elementos Da Personalidade Ok? O rosto Não se torna Nem um pouco bonito A ideia de rosto Do rosto Do bonito É a ideia da Aparência Quando exibe Fisionomias de aprovação Para conquistar o apoio Alheio Se você não visualiza No texto Todas essas setinhas Que estão o tempo inteiro Se relacionando com outros elementos É porque o texto Não tem Coesão Textual Belezinha? E a coesão Ela pode ser estabelecida De várias maneiras Por exemplo Eu posso afirmar que Entre mazelas físicas E problemas de audição E infartos Existe uma relação De hiperonímia e hiponímia? Hiperonímia Conjunto Problemas Isso aqui Eu tenho Elementos Ou tipos Então eu posso dizer Eu posso afirmar Que entre Mazelas físicas E problemas de audição Eu tenho uma relação De hiperonímia e hiponímia Notem que eu comecei De mazelas físicas Se eu dissesse que Em problemas de audição Infarto E mazelas físicas Eu tenho uma relação De hiperonímia e hiponímia Eu já não estaria adequado Porque eu estaria afirmando Que problemas de audição Infarto São Hiperonímia São conjunto E mazelas É o elemento E é justamente o contrário Deu pra entender direitinho? Beleza? Ok